Vou te adorar por toda a minha vida, vou te adorar Vou te adorar por toda a minha vida, vou te adorar Maravilhoso, majestoso, poderoso Príncipe da paz, incomparável Vamos aplaudir o Senhor Jesus Bem-vindos à Casa de Deus Chegamos aqui com amor e carinho, nosso sexto culto de hoje Começamos daqui, aliás, tem o culto de oração, que nem conto Que é seis horas da manhã, que é só uma preparação que temos todos os domingos Depois dos cultos com a palavra, o Senhor pregou sete, nove, onze, quatorze, dezesseis Temos deus, o Senhor contém de Santa Ceia, tem vinte horas também Queria entrar logo numa palavra especial com vocês Aqui no primeiro livro de crônicas, capítulo vinte e oito, versículo vinte Primeiro livro de crônicas E vai nos ajudar, capítulo vinte e oito, versículo vinte Mas o sal de Davi é o seu filho Salomão, mas serve para mim e para você também Primeiro livro de crônicas, capítulo vinte e oito, versículo vinte E diz Davi a Salomão, seu filho, esforça-te e tem bom ânimo E faz a obra, não temas, nem te apavores Porque o Senhor teu Deus, porque o Senhor Deus, meu Deus Há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará Até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor A mesma coisa somos nós Nós não temos que temer, não temos que nos espantar Com as coisas que estão no mundo e que vão aparecer no mundo Entenda que são coisas que poderão realmente até tentar nos assombrar Tirar a nossa paz Não podemos perder de maneira alguma O seu Deus, Davi disse ao seu Deus, será contigo A mesma coisa conosco Se você pegar, daqui a pouco eu vou pegar o Novo Testamento Verá que a promessa é a mesma Mas deixa eu fundamentar um pouquinho mais ainda no antigo Josué, capítulo 1, versículo 5 Nós vamos ver que as mesmas promessas do Antigo Testamento São bem para o Novo Josué, capítulo 1, versículo 5 Ninguém se susterá diante de ti Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés Assim serei contigo Não te deixarei, nem te desampararei Esforça-te e dê bom ânimo Porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria Então somente esforça-te E tem muito bom ânimo Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei Que meu servo Moisés te ordenou Dela não te desie nem para a direita Nem para a esquerda Para que prudentemente conduzas Por onde quer que andares O nosso esforço deve ser De permanecermos na palavra Porque se você permanece na palavra A palavra é o esconderijo do Altíssimo Que você tanto conhece É ali que nenhum mal te sucederá É ali que praga alguma chegará à tua tenda Então nós precisamos nos esforçar para nos manter aqui Não temer o que aparecer Até a doença mesmo Pareceu um exemplo Um tumor no seu corpo não vai prosperar Você está mal suado em nome de Jesus Porque aí você permanece na palavra Não saindo nem para a direita Nem para a esquerda Porque pelas feridas de Jesus Eu fui sarado É tão simples assim É Você tem que colocar isso no coração O seu esforço Meu esforço Nosso esforço Deve ter nos manter na palavra Porque na palavra está toda a nossa segurança Está toda a nossa garantia Falei que ia falar um pouco mais ainda Salmo 56 Versículos 3 e 4 Salmo 56 Versículos 3 e 4 Depois vamos partir para o Novo Testamento Que estamos vendo que as instruções do Antigo servem para o Novo Salmo 56 Versículos 3 e 4 No dia em que eu temer Hei de confiar em ti Em que eu senti o pavor Sentiu a cor Pera aí Eu confio no Senhor O que confia no Senhor é como um monte Se é um que não se abala Aí ele diz no 4 para nós Em Deus louvarei o que? A sua palavra Em Deus pus a minha confiança E não temerei O que me posso fazer a carne O que me posso fazer o homem Então é para nós Quer dizer Se eu temer Eu vou lembrar da palavra Quando eu lembro da palavra A palavra me encoraja A palavra me regozija Me alegra A palavra me levanta Por isso que tem que ter a palavra com você Você lembra da palavra E a palavra então te alega A palavra coloca você de pé Vamos para o Novo Testamento Hebreus capítulo 13 A mesma promessa feita a Josué Veja só como é igual Hebreus 13, 5 Hebreus Finalzinho da Bíblia Termina Apocalipse Judas João 3 vezes 2 do Pedro Tiago Hebreus Sejam vós Costumes Sem avareza Contentando-vos Com o que tendes Puxa Se eu tivesse isso aqui Eu esqueço Porque ele disse Não te deixarei Nem Te desampararei Agora o bonito E assim Com confiança Ousemos dizer O que? O Senhor É meu ajudador E não temerei O que me possa fazer O homem Senhor doutor A mesma palavra Para o Josué E a mesma palavra Do salmista Está aqui Nesses dois versículos É isso que temos que fazer Naquele dia Temos que lembrar Da palavra Do que ela diz Não temas Porque eu sou contigo Já contei várias vezes Para vocês Que quando eu comecei Eu tinha ataque de pânico Ataque de medo Vivia bar de ansiolíticos Antidepressivos Calmantes Fora os chazinhos Que eu ensinava Lembra dos chazinhos Todo mundo ensinava Toda hora Tomava chá Tudo que eu ensinava Para acalmar Para dormir Mesmo assim Acordava nas madrugadas Coração acelerado Parece que eu estava morrendo Pânico de morte Presente Saliva não descia Aquilo Quando eu entrei Na igreja Apesar de Receber libertação Oração E tudo Fui Para as águas Mas eu comecei O que? A meditar na palavra Eu comecei A pesquisar Na palavra O que Deus falava A respeito de medo O que Deus falava A respeito de pânico Quando vinha Eu lembrava da palavra Não Não temas Porque eu sou contigo Não te assombres Porque eu sou teu Deus Não vou temer Vinha Não Deus não me deu Espírito de medo Deus me deu Espírito de poder Lembrava de 2 Timóteo 1,7 Isaías 41,10 Aí vinha Sempre na palavra de Deus O que me dera ouvidos Habitará seguro Estará seguro Descansado Temor do mal Então aquilo ali Me regozijava Me alegrava Na mesma hora Então eu ficava assim Mateus 28,20 Aqui é o próprio mestre falando Mateus 28,20 Isso aqui é tremendo É a palavra de Jesus Mateus 1,0 livro Do Novo Testamento Ensinando-as A guardar Todas as coisas Que você tem o mandado E eis que estou Convosco Quando? Todos os dias Domingo ele não descansa não Feriado ele não descansa Pandemia ele fica isolado Não, não Ele diz Estarei contigo Todos os dias Até a consumação Dos séculos Chega a ser até cômico O jeito de orar Que eu vou falar aqui Mas é verdade Você estiver enfrentando Uma luta Você fala Demônio Olha quem está comigo Cai fora em nome de Jesus Mas com maior segurança Você tem que crer No que ele diz O caso de muita gente Que hoje As pessoas vivem Muito na emoção Até a igreja de Cristo Até nós Pregadores Às vezes Podemos induzir você Não estou dizendo Ao erro não Mas você Talvez não discernir direito Irmão Sinta a presença de Deus Já ouviu o pastor falando isso? Eu falando isso? Ou você nunca ouviu? Já ouviu? Senhor Já ouviram? Irmão Sinta que Deus está aqui Tem um hino Sinta em sua face Alguém lembra desse hino? Qual é esse? O roçal Da ola Do vestido De Jesus Ninguém conhece hino Está ficando velho e meia Não tem gente que conhece Sinta que o Senhor Está aqui E quer ouvir O seu louvor Cantemos com alegria E oremos com devoção Vem Senhor Morar Não desliga não Que eu vou parar já Mas então Esses hino Que nós cantamos Então Às vezes nós induzimos Você sentir Mas a Bíblia não fala Tudo é possível Ao que sente A Bíblia fala Tudo é possível Ao que crer Nós temos que crer no que ele Se ele diz Nunca te deixarei Nunca me deixará Estarei contigo Todos os dias Estou Faço sempre aquela ilustração Quando o filho Está perto do pai Ele é valente O pai está ali Ele se sente seguro Entende? Se sente seguro Quer dizer Quando você crer Que Deus está contigo Você se sente seguro Eu repito para vocês Pode aparecer O capeta O capiroto O satanás Será qual o nome Que dão para ele Também De chifre Com um garfo na mão Cai fora Que maior o que está comido É isso que é Essa confiança Então ele falou Agora veja Esse eu dei recentemente Para vocês Primeira aos coríntios 16, 13 E é só uma introdução Vou botar uma mensagem Especial aí Nosso estúdio Esse aqui é só O nosso pão com manteiga Primeira aos coríntios 16, 13 Vigiai Estáis firmes na fé Portai-vos varonilmente E fortalecei-vos Olha só Vigiai Tem que vigiar Não é dar lugar ao inimigo não Estáis firmes na fé Não é vacilante Portai-vos varonilmente Quer dizer Com valentia Não é só para o homem não Aqui é para a mulher também Quer dizer Maneira forte Maneira corajosa Se porte assim E fortalecei-vos Sempre se alimentando da palavra Todas as coisas Sejam feitas com Amor Com obediência A palavra de Deus Bem, versículo final Para darmos a volta da vitória Atos capítulo 18 Versículo 9 Diz 9 E diz E disse o Senhor em visão A Paulo Não temas Mas fala E não Não temas Fale Fale o que? Que Deus está contigo Mas como se Deus está comigo Como o Gideão Se Deus estivesse comigo Os midianitas Não estavam fazendo O que estão fazendo com Israel Se Deus estivesse comigo Eu não estaria passando Pelo que eu estou passando Peraí Daniel também passou Daniel foi a cova Mas Deus estava com ele Sadraque, Mesaque e Abete e Nego Foram na fornalha de fogo A dente Paulo Esse que está citando aqui Esteve em açoites Prisões Mas Deus esteve com ele Quer dizer Não é que você não vai Ele disse Estou contigo todos os dias Não temas E o versículo 10 Porque eu sou contigo E ninguém Lançará a mão de ti Para te fazer mal Pois tem muito povo Nessa cidade Meu irmãozinho Tem muita gente Nessa cidade Chamada São Paulo Mas também tem Na cidade chamada São Roque Tem cidade chamada Mairim Tem cidade chamada Mogi das Cruzes Tem cidade chamada Vamos ver O que chama Belém No Pará Tem muita gente Deus mandou Não temas Tem muita gente Naquela empresa A pastora Géme Fui trabalhando Numa empresa Só tem macumbeiro lá Que glória a Deus Ué, porque Que a luz vai brilhar lá Você chegou lá Com a benção agora A pastora Géme Cheguei lá Num local Tem as mulheres Meio esquisitas Eu não vou ter amizade Com elas Ganha elas para Jesus Você não tem que Passar para o lado delas Tem que trazê-las Para o seu lado E Deus vai falar mais contigo Fica com esse recado Amém? Segundo livro de Reis Capítulo 18 Vamos ver O nosso amigo Ezequias Mas de uma visão Diferente Sempre costumamos ler No segundo Clônicas Hoje é segundo Reis Também fala Desse personagem Chamado Ezequias Segundo livro de Reis Capítulo 18 Segundo Reis Capítulo 18 E sucedeu que no terceiro ano De Oseias Filho de Elá Rei de Judá Começou a reinar Ezequias Filho de Acais Rei de Judá Tinha 25 anos de idade Quando começou a reinar E 29 anos Reinou em Jerusalém E era o nome de sua mãe Abia Filha de Zacarias E fez o que era reto Aos olhos do Senhor Conforme tudo O que fizera Davi seu pai Já estudamos várias vezes Aqui em Segundo Crônicas 29 Que o Acais O Davi não era o pai dele Direto O ancestral E que era uma referência Para ele Ele buscou no passado Porque no presente dele Na casa dele Ele não teve uma referência Cuidado Eu era garoto Já falei aqui Algumas vezes Eu era garoto E tinha uma propaganda Que dizia Adote seu filho Antes que um traficante O adote Se você quer dizer Não for referência Dentro da sua casa Outros poderão ser E não é boa coisa O bom é que você Seja referência Na sua casa Referência para a sua família Referência para os seus Colegas de trabalho O Acais não Ele não foi um péssimo rei Foi um homem Que foi lá em Damasco E pegou O modelo Político Querendo agradar os outros Ele simplesmente Chegou lá Um rei que dominava O mundo Daquela época Eles tinham invadido Samaria Eles tinham tomado O rei da Síria Salmanazer Era o nome dele Ele tinha tomado O Samaria E veio lá o parente dele Que é o Chiclete Pelazer E ele foi simplesmente Esse Acais Falei Lá viu O modelo Seu rei Vou colocar lá Em coisa Mandou um mensageiro Naquela época Não tinha telefone Não tinha nada Mandou um mensageiro Dizia Olha Estou mandando para você O modelo Que eu quero que faça Agora um altar Aí em Jerusalém Igualzinho Que tem aqui Na Síria Aqui em Damasco Agora você vê Tirou o altar do Senhor E colocou Cuidado Muita coisa Às vezes a pessoa Vai colocando no altar No lugar de Deus Eu tenho dito para a igreja A igreja precisa de palco A igreja precisa de altar O palco É para aplausos É para fama Para ganhar dinheiro Altar é lugar de sacrifício Onde você vence É você mesmo Entendeu? Nós temos que colocar Nossa vida No altar de Deus Renunciando sempre Sempre Precisamos então Mais de altar Do que palco E ele não fez isso Ele quis agradar Levou para lá Olha o perigo dele Então o nosso amigo Ezequias Buscou em gerações passadas E diz Este tirou os altos E quebrou as estátuas E deitou abaixo os bosques E fez em pedaços Atenção em A serpente de metal Que Moisés fizera Porquanto até aquele dia Os filhos de Israel Lhe queimavam incenso E lhe chamavam Neustan Vamos abrir um parênteses aqui rapidinho Vem comigo em Números Capítulo 21 Só para ver isso Até a minha senhora deu essa mensagem hoje Uma parte né Números capítulo 21 Versículo 4 em diante Números é o quarto livro da Bíblia Você tem assim Você tem o primeiro livro Gênesis Êxodo Levítico Números Capítulo 21 Versículo 4 Então partir do monte Or Que pelo caminho do mar vermelho De rodear a terra de Edom Porém a alma do povo O povo angustiou-se neste caminho A ver passamos por algumas situações Que também nos leva a uma angústia Edom é o caminho de Ezaú Que foi adversário do seu próprio irmão Às vezes passamos por algumas situações E a angústia aparece É perigoso Na hora da angústia Se cale Como assim Veja aqui E o povo falou contra Deus E contra Moisés Quer dizer Quando nós passamos uma luta Nós acabamos falando besteira né Falamos contra a igreja Às vezes falamos contra o pregador Não querendo uma autodefesa Nós falamos Às vezes falamos até contra o próprio Deus Deus por que o senhor fez isso? Por que o senhor fez isso? Mas Deus não fez Deus pode ter permitido Mas Deus não fez Deus não mata Não rouba E não destrói Mas quantas vezes na angústia Nós acusamos Deus Eu lembro muito Em 1990 Então tem 30 anos Tinha falecido um pastor E um acidente E a senhora da funerária fez E ela conversou até com a moça Que estava na secretaria da igreja Esse rapaz Primeira vez Ela falou assim Senhora Primeira vez que eu não vejo Ninguém acusar Deus E todo enterro Que eu vou alguém acusar Deus Deus por que? Por que? Por que? Eu não vi vocês falarem disso Vocês falam Deus sabe de todas as coisas É verdade Cuidado que na angústia Acabamos falando O que não deveriam de falar Bem, não é a mensagem Ainda para hoje Continuando E falaram contra Moisés Por que fizeste-nos subir do Egito Para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão Nem água E a nossa alma tem fastio Desse pão tão vil Viu quer dizer inútil Desprezível Mas foi o pão O maná que descia Tinha todas as propriedades Ali para eles viverem Com aquele pão Que Deus mandou Que era o pão dos anjos Chamado pão dos anjos Para você ter uma ideia Eles não teriam alergia Eles não teriam Nenhuma Desinteria Eles passaram pelo deserto Lá não tinha Nenhum ambulatório Não tinha hospital Não tinha nada Eles não quiseram Porque em momentos de angústia Você acaba falando O que não deve falar Mas como eu falei Ainda não é a nossa mensagem Então o senhor Mandou Entre o povo Serpentes ardentes Que morderam o povo E morreu Muito o povo de Israel O senhor deu a explicação Não é que Deus mordeu O pão dos anjos Já estavam ali Mas apareceram Cuidado Quando você está no caminho No caminho A bíblia diz O animal feroz não entra No caminho O inimigo não entra Mas quando começamos A fazer coisas Que Deus não manda Ou a murmuração Você abre a porta Então o senhor Aí diz Pelo que o povo Veio a Moisés E disse Havemos pecado Porquanto temos falado Contra o senhor E contra ti Ora ao senhor Que tire de nós Essa serpente Então Moisés Orou pelo povo E disse o senhor A Moisés Faze uma serpente ardente E põe-la sobre uma haste E será que viverá Todo mordido Que olhar para ela E Moisés Fez uma serpente de metal E pô-la sobre uma haste E era E era que Mordendo alguma serpente Alguém Olhava para a serpente de metal E ficava vivo Aquilo ali Foi só para aquele momento Falam os pregadores Os hermeneutas Os intérpretes Que aquilo ali Era representando o Cristo Que nós temos que olhar Para Jesus Porque verdadeiramente Ele levou sobre si As nossas doenças Levou sobre si As nossas dores E pelas suas feridas Fomos sarados Nem para o crucifixo Nós temos que olhar Para Cristo na cruz Nós temos que olhar Para a mensagem da cruz Para Isaías Que diz no capítulo 53 Quem deu crédito A nossa pregação A quem se manifestou O braço do senhor Então era uma coisa Só Vamos dizer Transitória Passageira E eles fizeram Daquilo um ídolo Cuidado Um pregador Orou por você Você ficou curado Na oração Daquele pregador Mas não é barulhar Mais para ele Não tem que continuar Olhando para Jesus Aquele pregador O pregador está aqui hoje Amanhã não está Semana passada Eu falava para vocês Judas Cariote Expulsava demônios? Expulsava Orava pelos enfermos? Orava Ele estava na missão Depois fez o que fez Nós sabemos hoje Às vezes o homem faz Coisas que você não sabe Não olhe para o homem Maldito O homem que confia No homem Temos que aprender A olhar Fazer o pregador Tem que fazer você Olhar para Cristo O sacerdote Leva o homem a Deus Não é para ele Eles fizeram isso Da serpente Você pode fazer Do pregador um ídolo Pode fazer Entenda Olhe um giro Você é um ídolo Não, porque se não tiver A hora eu não oro Coitado de você A Bíblia diz Que Deus pelas mãos De Paulo Ele fazia maravilhas O que? Extraordinário O que é extraordinário? Fora do ordinário Fora do comum O comum é você orar O comum é impor as mãos Lembra do Namã? Eu pensei que ele ia Colocar as mãos Mas Deus quis curá-lo De uma maneira extraordinária Ele mergulhou Sete vezes no rio Agora eu vou fazer Idolatria do rio Jordão Que não Porque a água do rio Jordão É milagrosa Porque o rio Jordão Olha se você foi lá Você vai curar A Bíblia não fala Um caso mais Que alguém ter sido curado De lepra Entenda bem Nas águas do Jordão Cuidado Então uma coisa Que é transitória Você pode fazer um ídolo Só peguei essa informação Vamos voltar lá então Que estão no segundo livro De reis Capítulo 18 E paramos aqui Então eles fizeram isso Versículo 4 No 5 No Senhor Deus de Israel Confiou Ezequias De maneira que depois dele Não houve seu semelhante Entre todos os reis de Judá Nem entre os que foram antes dele A Davi não foi antes dele Davi foi de Israel todo Lembrando a história Primeiro rei de Israel Quem foi pessoal Saul Segundo rei foi Davi O terceiro foi Salomão O quarto foi Roboão Roboão depois se tornou O primeiro rei de Judá E o primeiro rei de Israel Do reino dividido Foi Jeroboão Que já não era A casa de Davi Então em Jeroboão Foi aí Foi passando Depois veio a casa de Acabe Tudo na idolatria Tudo na feitiçaria Não voltaram para o rei Para o Deus de Israel Verdadeiro Então Judá Continuou servindo Só para você Lembrar um pouquinho Da história Aí diz assim Seis Porque se chegou Ao cegor Não se apartou De após ele E guardou Os mandamentos Que o senhor Tinha dado a Moisés Lá atrás Lembra? Josué Não se aparte Da tua boca Não esqueça O que Moisés Falou para você Josué 17 Não saia nem para a direita Nem para a esquerda Tem que ficar No que Moisés falou Ele aprendeu isso aqui Assim foi o senhor Com ele Para onde quer Que saia Se conduzia Com prudência Com cuidado E se revoltou Contra o rei da Síria E não o serviu Esse é o nosso versículo Se você quer ser Se você quer ser Uma pessoa Abençoar Você tem que Se revoltar Com o Deus Nesse mundo Se você Enquanto você Se conformar Com este mundo Você ainda não é Um cristão Enquanto você Aceitar O que o mundo Aceita como normal Quando a Bíblia Fala que é anormal Nós começamos A nos adequar A nos adaptar Ao mundo Não pode ser assim Vamos para Romanos Capítulo 12 Romanos 12 Versículo 2 E não vos conformeis Com este mundo Mas transformai-vos Pela renovação Do vosso entendimento Tem coisas que achamos Normal lá fora Mas quando entramos No evangelho Começamos a dizer Que aquilo não é normal Aquilo é anormal Mas enquanto você Se conformar Você está servindo ainda Ao Deus deste mundo Lembra que Jesus falou Que o diabo Era o Deus Desse mundo Nós não podemos Servi-lo Não podemos Eu tenho explicado Por exemplo Que a igreja de Cristo Tem se envolvido Em uma área Que não tem que se envolver Toda hora brigando De Eu sou da direita Eu sou da esquerda Eu sou do centro Eu sou de Jesus Eu oro pelo presidente Que está lá Mas eu orei pelo presidente Que saiu Pela presidente Que saiu Porque era meu dever Orar pelas autoridades Eu não tenho que me conformar Com esse mundo Ficar brigando Com os outros Entenda A vontade de Deus É que todo homem Seja salvo A vontade de Deus É que todo mundo Da direita Seja salvo Todo mundo Da esquerda Seja salvo Do centro Seja salvo E se estivermos Em algum lugar também A vontade de Deus Todo homem Não é o diabo Não é isso É todo homem Então cuidado Aí eu quero falar Mais uma coisinha a mais Ele diz assim Para que? Ele diz assim Pela renovação Do vosso entendimento Para que experimenteis Olha só Qual seja Boa Agradável E perfeita Vontade De Deus Enquanto você Ficar preso Servindo ao Deus Desse mundo O egoísmo está nesse mundo Ciume está nesse mundo A avareza está nesse mundo Desculpe a expressão Malandragem está nesse mundo Eu não falo O Brasil é um país de esperto Tem que ser um país de sábios Sabedoria é uma coisa Experteza é outra Malandragem é outra Nós temos que deixar tudo isso Enquanto não deixar Nós estamos servindo a Deus O Ezequiel tomou uma posição Se revoltou contra o rei da Síria Se rebelou Não, não vou servir O rei da Síria Mandou um recastro O que? Eu não vou fazer isso não O rei Ezequiel É o rei da Síria Eu não vou servi-lo mais Não sirva ao diabo Não sirva aos seus instintos Entenda carnais Comece agora a se renovar Pelo entendimento da palavra de Deus Tomando uma posição séria Eu vou ser o homem de Deus Se revolte contra o ódio Que está no seu coração Diga Eu não posso ter isso Deus O ódio tem sido meu senhor O ódio tem sido meu O meu dono Não Eu não vou servir mais ao ódio Mas aquela pessoa me ofendeu Eu não vou carregar esse ódio Romanos ainda 6,16 Não sabeis vós A quem vos apresentartes Por servos Para lhe obedecer Vamos lá Sois servos Daquele a quem Obedeceis Ou do pecado Para a morte Ou da obediência Para a justiça Não pode Tomar posição Eu não vou servir ao pecado Não vou servir ao mal Assim como Ezequiel Se rebelou Contra o rei da Síria Eu vou me rebelar Contra o diabo E tudo que é dele Tudo Tudo que é forma de pecado Eu vou me rebelar Como eu falei Se eu tenho ódio a alguém Deus eu não vou odiar Lembra do Zaqueu Se eu tenho defraudado alguém Eu não vou defraudar mais Eu vou restituir Se eu tenho odiado alguém Eu não vou odiar mais Se eu tenho desejado alguém Ou alguma coisa Que eu sei que é ilícita Está amarrado Não vou descer Se você quer servir a Deus Se não quer Não posso fazer nada Mas se você quer Tem que tomar posse Tem que se rebelar E se rebelar De uma maneira Vamos assim Enérgica Vamos ver aqui Provérbios 8,13 Salmos Depois Provérbios O temor do Senhor É aborrecer o mal Eu guardo a palavra Que faz assim Não sei se alguém Tem essa tradução Atualizar O temor do Senhor É odiar o mal Quem tem a tradução Odiar? Levante a mãozinha Se alguém tiver Tem aqui Algumas pessoas tem O temor do Senhor É odiar o mal Você tem que odiar O pecado Odiar Rapaz Mas tem coisa Que não dá para odiar Tem Odiar Não é pessoas não Pecado Mal Como eu digo Não é O adultério É o adultério Tem que odiar aquilo ali Mas tomar uma posição séria Aí ele vai falar mais para nós Para não ficarmos pressionando uma coisa A soberba Se você é soberba Tem que começar a odiar isso A arrogância Não você O mau caminho Caminho Mal caminho Mal caminho Que pode me dar dinheiro Pode me dar prazer Mas é mau Caminho Então eu tenho que odiar aquilo ali Se eu não odiar aquilo ali Eu não estou pronto Para quê? Para servir a Deus Porque eu não posso servir a dois Senhores Eu tenho que tomar uma posição Então ele não podia servir Entenda bem Ao Deus de Israel Servindo ao rei da Síria Porque o rei da Síria Tinha outro Deus Foi o que fez o pai dele O Acais Foi lá fazer uma média Né Falou assim Ô Leve esse modelo aqui Para o rei Para o nosso sacerdote E diga pra ele Que eu quero que agora Seja construído um altar Igual esse Mas peraí Aquele altar era profano Altar dos demônios Demônios que serviam A Síria E esse homem fez isso O Ezequiel Não, não vou servir A mesma coisa Você tem que Não vou servir Não vou servir Ao Deus da luxúria Entenda bem Da lascivia Da sensualidade Da ganância Da avareza Da desonestidade E mais ainda Aí ele faz O mau caminho E a boca perversa Aborreço Agora voltando Para a Bíblia Sagrada Números Você já esteve lá hoje Lembra? Agora é o capítulo 33 Diga 33 Diga 33 Você lembra disso? Não, 33 Vocês nunca passaram por isso? Quando o médico colocava Escutava assim No seu pulmão E falava Fala 33 Só eu que passei por isso? Quem já passou por isso? Ah Pessoal da minha idade Assim mais ou menos Né? Ou eu não tenho mais Esse médico de família Eu fui que era Uma família muito pobre Mas muito pobre Mas meu pai Ele trabalha numa padaria Meu pai Meu pai foi Eu digo Quem foi o seu herói de infância? Meu pai Porque ele trabalhava Em três empregos Né? Para sustentar a família Esse que era o meu herói Entendo? E Era a padaria Um comércio lá Que era um restaurante Que ele levava Às vezes Comida Era um restaurante português Ele levava caldo verde Vocês conhecem caldo verde? Na madrugada Às vezes Eu tinha garoto Ficava esperando ele Né? E ele ainda trabalhou Ainda com conceito de televisão Ele meio que Ele se virava No bom sentido Para se arrumar Mas então O que eu ia falar Ele então Como um balconista Ele acabou pegando amizade Muito Ele pegou uma amizade Com um pediatra Né? Lá do bairro Lá de Cascadura E todos nós Eram sete filhos E todos sete Passaram pelo doutor Jorge Que o nome dele era Jorge O meu filho mais velho Meu filho de 31 Que hoje está com 31 anos E Quando eu ainda cheguei Levá-lo lá No doutor Jorge Ainda bem Ele foi lá E viu o meu filho Ainda uma vez Mas eu queria falar Que tinha esse médico Estão de família Que ficava escutando E falava Fala 33 Estão voltando 33 é o capítulo 50 é o versículo Ou alguém está deixando O seu lado Não esqueça não 33 e 50 Vamos lá E falou o Senhor A Moisés Nas campinas Dos Moabitas Junto ao Jordão De Jericó Dizendo Fala aos filhos De Israel E diz-lhes Quando houverte passado O Jordão Para a terra de Cana Você já passou o Jordão? Já passou pelas águas Do batismo Sim ou não Se não passou Tem que passar Vamos preparar O mega batismo aí Esses dias de pandemia Tinha que cortar Estou preparando Uma roupa de plástico Para quem vai batizar Especial E vou batizar Você não vai fugir Do batismo não É assim Aí o que ele diz Lançareis fora Vamos ler Todos os moradores Da terra Diante de vós E destruireis Todas as suas figuras Também destruireis Todas as suas Imagens de função E desfarei Todos os seus autos Muita coisa Para nós aqui Amigo Irmãzinha Irmão Nós temos que lançar Os moradores A briga deles Era física Nossa espiritual Nações que cresceram Que se multiplicaram Naquele lugar Quando Israel Esteve no Egito Agora demônios Que entraram Na nossa personalidade No nosso caráter Na nossa família Entendem Na nossa saúde Né Quando estávamos afastados Agora que estamos Passando pelas águas Do Jordão Passando pelas águas Do batismo Nós temos que expulsar Todo morador Do inferno A enfermidade Entenda bem É um morador Do inferno Mas Eu disse O ódio Também é um morador Do inferno A mágoa Também é um morador Do inferno Não seja o caso De alguém O adultério Também é Tudo bem Por favor Nós estamos Atirando pedra Em ninguém Jesus não atirou Pedra Como é que eu vou atirar Jesus só falou Para a mulher O que? Não peques mais Exatamente Não peques mais Então Chegou na igreja Pode estar no Décimo quinto relacionamento Acerta agora a situação Acerta Jesus falou para a mulher Mulher Chama o teu marido Se eu tenho marido Não Ah Seste bem Tens um agora Que não é teu marido Tiveste quantos? Mas ele não disse Que ela era sem vergonha Não Acerta agora A mesma coisa Acerta Vamos para frente Vamos caminhar Cada caso é um caso Procure o pastor E procure Aconselhamento Que o grupo De pastores Você Se não for o pastor Pode procurar o pastor Ele vai Ele traz a mim Leva até o missionário Então vamos levando aqui Aí diz assim Destruirei todas as suas figuras Todas as suas imagens Graças a Deus Pastor Jaime Eu não tenho mais imagem Às vezes tem Arrume imagem do passado Quebra essa imagem A imagem sua Ou de alguém Sua quer dizer De algo que você fez Que você não consegue esquecer Tem que esquecer Quebrar essa imagem Já citei para vocês um caso Que me ajudou muito Que é uma senhora Eu era pastor Na praça da Sé Aqui em São Paulo São uns 30 anos atrás Mais ou mais Eu estou descendo do escritório O escritório ficava No segundo andar E assim tinha uma salinha De atendimento Antes de entrar no público Quando eu sentia uma obreira Atendendo uma irmã E ela chorava Chorava E eu parei perto dela E falei de maneira Vamos dizer assim Profética De palavra de conhecimento De revelação Eu cheguei Irmãzinha Só tem que aprender É perdoar Ela disse Mas eu não consigo Aí eu parei E eu disse para ela E eu só não posso Perdoar quem Aí disse Eu mesma Alguns já conhecem a história Ela quando estava noiva Essa moça Era na região De São José dos Campos Ela era noiva Ela era apaixonada Apaixonada pelo seu noivo Só que a mãe do noivo A futura sogra Não gostava dela E gostava de trabalhar Com uma macumbinha Fazendo uns trabalhinhos Para acabar Com aquele ressonamento E ela disse Pastor Géme Eu não conhecia Jesus O que eu fiz? Procurei uma macumba Mas eu fiquei tão grato Pastor Géme Que ele marcou o casamento Que nós casamos Dentro do terreiro Com a bênção do guia Da entidade lá Aí pastor Géme Depois eu conheci Jesus Entendo Larguei essas coisas Mas eu comecei A ter uma adversidade Uma crise no lar No casamento Acho que todo mundo pode passar E passei A ter alguns outros problemas Aí Olha como o diabo engana Ela começou a entender Achando até que era Deus Como é que Deus pode Apensoar um casamento Que foi abençoado Dentro da macumba Ela pensando Que foi feito Dentro da macumba Com a bênção do Exô lá Da entidade Do guia lá Ele disse Irmãzinha Deixa eu falar uma coisa Para você Primeiro Casamento é uma instituição Divina Ele não pertence A religião nenhuma Ele foi instituído Por Deus Segundo Deus não leva em conta O tempo da Ignorância Mas notifica A todos Que se arrependam Que é Atos 17,30 Se não me engano Aqui Mas é isso mesmo Então a pessoa Tem que aprender isso Deus não leva em conta E eu falei Uma coisa Que eu posso até Ofender alguém aqui Mas tem que falar Qual é a diferença Casar na feitiçaria Ou na idolatria Será que a feitiçaria É menos pecado Que a idolatria Não Tanto feiticeiro Como idolatria Não entraram no reino dos céus Diz a Bíblia Deus não leva em conta O tempo da ignorância Entenda Acabou E as vezes você fica E ainda que ela tivesse Vamos dizer Casado Dentro de uma igreja evangélica Entenda Mas ela não conseguiria Perdoar a ela Por um erro Vamos dizer que o erro Não foi dele Foi um erro dela Que ela tivesse traído o marido Tivesse pedido perdão Já para ele E ele tivesse perdoado ela Mas ela não consegue Se perdoar Aí eu citei Precisa ler 1ª de João 3,20 Se teu coração te condena Maior é Deus Do que seu coração Quer dizer Ainda que meu coração Me condene Se Deus não me condena Meu coração não é mal Do que Deus Estou livre Deu para entender? Ainda que teu coração Te condene Pelo teu passado Ainda de pastor Eu não consigo esquecer Aquela burrada que eu fiz Aquela loucura que eu fiz Eu sei que eu já pedi perdão Meu marido já me perdoou Minha esposa já me perdoou Meu pai já me perdoou Meu patrão já me perdoou O meu amigo já me perdoou Eles são que eles me perdoaram Eu até sei que Deus já me perdoou Mas sou eu que não consigo me perdoar Você não é maior do que Deus Se Deus te perdoou Acabou Você anda pela fé E não por vício Você negocia Você não Está amaldiçoado Essa lembrança Quebra essa imagem Deu para entender agora? Quebre essa imagem Se revolte Quando quiser É um demônio Que está fazendo você lembrar E a ver Não é a imagem sua De alguém Que fez alguma coisa Contra você Mas você liberou o perdão Liberei Se ele se arrependeu Não é problema dele Você liberou o perdão Se ela se arrependeu Ou não Você liberou o perdão Agora quebra essa imagem Não fique Se rebela Contra esse rei da Síria Que está prendendo você Que está segurando você Impedindo você De ter algum mar de Deus Se você conseguir Olha o que vai acontecer Porque você está fazendo O que Deus manda Primeiro Samuel Aí um pouquinho na frente Primeiro Samuel 2.30 Primeiro Samuel 2.30 Portanto diz o Senhor Deus de Israel Na verdade Tinha dito eu Que a tua casa E a casa de teu pai Andariam diante de mim Perpetuamente Porém agora diz o Senhor Longe de mim tal coisa Vamos lá Porque aos que me honram Honrariam Não quero nem ler a segunda Se eu quero ficar na primeira Se eu honrei a Deus Quer dizer Eu fiz não porque Eu quero ser melhor do que alguém Eu fiz não porque Eu quero ser Que eu sou metido a besta Entende? Sou metido a santo Não Porque Deus mandou Eu estou honrando Ele disse Não deis lugar ao diabo Em meu nome expulsarão demônios Ele disse Odiar o mal Então eu tomei uma posição Não quero nada do mal Na minha vida Vou me rebelar Contra o mal que me domina Assim como eu me rebelo Contra o Eu tenho que me rebelar Contra o mal Contra o medo Não aceito o medo Não vai me doar Está mal suado Mas ele voltou Você já está mal suado Mas eu estou sentindo medo Você já está mal suado Ele vai fugir de você Você não pode se prostar Diante dele Ele vai fugir de você Pode ter certeza disso Não Se rebele contra ele Tem te dominado A ansiedade tem te dominado Se rebele Mas também o ódio Ou até alguma coisa Prazer Pastor eu não consigo Largar disso Largue isso Eu não consigo Largar uma coisa Largue essa coisa Se você sabe Que ela é pecaminosa Que ela vai te levar Para o inferno Que ela vai Tem que se rebelar Fazer como fez Esse aqui Tomar uma posição séria E vai funcionar Vai Aí Deus fala mais ainda Hebreus É lá no finalzinho Da Bíblia Esse também citei Esse versículo aqui Mas como eu gosto dele Por quê? Porque ele faz Às vezes o pequeno Ser maior Entenda? Ele faz o limitado Entenda? Sobressair Sobre aqueles Que tem muito Mais qualidades Que ele diz assim Um nome Amaste A justiça O que é isso? Obedecer O que Deus diz Obedeça Ame o que Deus diz Ame e respeitar A palavra de Deus Amaste a justiça E aborreceste A iniguidade Por isso Deus O teu Deus Te ungiu Com óleo de alegria Mais do que A teus Companheiros Que às vezes São até mais capacitados Do que você Mas você está aparecendo mais Por quê? Porque você amou A justiça E odiou A iniguidade Se rebelou mesmo Tomou uma posição Não quero É pecado Estou fora Canto o Fernando de Lima Eu estou fora Eu não quero Na minha vida Se rebelas Deus está dizendo Para você aqui Ele vai te ungir Com óleo De alegria Você vai estar Sempre Sempre Para cima Não vai abaixar a cabeça Não vai ficar Jururu nunca Seja com a forma Não Deus está comigo Porque eu honro A palavra dele Ele está comigo Andarão dois juntos? Se não Eu ando de acordo Com a palavra Ele está comigo Versículo final agora João capítulo 15 Versículo 14 Desculpa que eu vou ler Mais uma vez Lá o Ezequias Está depois Mas vamos então Ler aqui o João 15 14 E diz Vós sereis O que? Meus amigos Se fizert o que vos mando Eu quero ele Como senhor Quero ele Como Deus Quero ele Como pai Mas quero ele Como amigo Tem muita gente Que tem pai Mas não tem um amigo Nem todo mundo Tem um pai No pai Tem um amigo Eu aprendi uma vez Um amigo Lá de De Portugal Que pastor nosso Está lá O garoto dele Hoje está até De enquanto ele aparece Até na televisão Agora lá com um missionário Que ele fala João Machado Ele era pequenininho E o pai Sempre fala assim Não chamava ele Pelo João Nem ele chamava o pai De pai Ele chamava amigão Amigão Eu falei É isso aí Amigo é seu pai Não basta ser pai Tem que ser amigo Não basta ser pai Tem que ser Não basta ser mãe Tem que ser amiga também Entende? E o pai Quando é que você Vai ser seu amigo? Quando você fizer O que ele manda Aí você vai agradar Você vai ver Porque ele sabe o melhor E você vai sobressair Aí você vai ser uma benção Vamos terminar lá então Segundo reis 18 1 7 Capítulo 18 Versículo 7 Eu li do 1 Até o 7 Segundo reis Onde nós começamos A segunda parte 1 7 Assim foi o senhor Com ele Por quê? Para onde quer que saia Se conduzia com prudência E se revoltou Contra o rei da Síria E não serviu Deus vai ser contigo Quando você não serviu O pecado Não serviu O ódio Não serviu A mágoa Não serviu A carne Entenda bem Não serviu Os seus sentimentos Mas ser realmente Roubou não Ser realmente Um amigo de Deus Você vai aparecer No bom sentido Você vai brilhar Você vai ter o brilho De Deus Amém? Fecha os olhos Faça uma oração E não vou tomar um cálice Com água No ato de fé Pai Obrigado pela palavra Que o senhor está nos dando Deus eu quero ser teu amigo Sempre Ele também Ela também Nós estamos aqui Com uma posição séria Diante de ti Nós queremos nos render A ti ó pai Queremos nos prostar Aos teus pés Ó Deus Queremos te servir Com mais eficiência E nós vimos O exemplo de Ezequias Que diz aqui O versículo 7 Claramente Assim foi o senhor Com ele Porque ele saia Ele andava com prudência Com cuidado Deus Ah Jesus Ele aprendeu A odiar o mal A se rebelar Diz Eu não quero nada Com o rei da síria Você tem que dizer Eu não quero nada Com o diabo Eu quero é Deus Na minha vida Eu quero é comunhão Com Deus Eu quero é vida No altar Obrigado pai Em nome do senhor Jesus Não vamos participar Do caso com água Que é o ato de fé Que estamos fazendo Que a nossa vida É abençoada por ti Porque o senhor disse Eu abençoarei O vosso pão E a vossa água Abençoe a nossa água Em nome de Jesus Amém Pega o caso com água Mas também se não quiser Pode deixar Mas se você quiser Também trazer o seu de casa Um copo Uma garrava Pode fazer Tá bom É um ato de fé Eu quero você Participando Com amor Com carinho E Deus vai se manifestar Meu irmãozinho Tem coisa grande Para acontecer No nosso meio Pode ter certeza disso Passa por aqui Senhor Passa por aqui Passa por aqui Senhor Passa por aqui Senhor Passa por aqui Senhor Passa por aqui Tu já estás aqui Senhor Tu já estás aqui Tu já estás aqui Senhor Tu já estás aqui Senhor Tu já estás aqui Senhor Tu já estás aqui Quem já pegou Maravilhas Porque vamos beber Não só por nós Como também Por alguém Que precisa de ajuda Que precisa de socorro É a intercessão A representação Diante de Ti Senhor Nós pedimos Deus unja esta água Coloque nela Senhor A tua bênção Em cada molécula O Senhor moveu Aquela água Deus E transformou Aquela água Em vinho Lá naquele Casamento Encarnado Da Galileia Transforma no remédio Que a pessoa Está precisando Deus Na bênção Que a pessoa Necessita Que a pessoa Que Deus receba Não só cura De doenças Mas consiga Libertação De vícios Também Alguém Que não consegue Lagar o cigarro Ou a bebida Ou as drogas Deus Que teme nojo Disso em nome De Jesus Pai amado Pai querido Eu estou pedindo Fogo É no fogo Do teu espírito Que eu quero Esse povo Abençoado Unja Consagre a água Coloque poder Coloque virtude Em o nome De Jesus Cristo Beba da água Depois deixa o caso Do lado ali Agora meu Deus Eu invoco o teu poder Para a cura Dos enfermos Oh meu Deus Esta pessoa Ouviu a tua voz Ela vai odiar o mal Ela não vai dar lugar Ao diabo Na vida dela Então o diabo Tem que pegar O que é dele agora Assim como ele tem Que pegar o ódio E ir embora Pegar a mago E ir embora Pegar o ressentimento E ir embora Os desejos errados E se cair fora Vai sair também a dor Vai sair a doença A enfermidade Alguém que tem Uma herança genética É hipertenso É diabético Meu Deus Alguém que tem Uma lesão cardíaca Uma lesão coronária Ventricular Uma arritmia severa Que poderá levá-la A uma parada cardíaca Deus poderá levá-la A uma morte súbita Está amarrado Não vai acontecer Nós repreendemos Esse mal cardíaco Agora Venha sobre essa pessoa Deus que está orando Comigo Que tem Senhor Esclerose múltipla Venha meu Deus Sobre essa senhora Que tem Endometriose Que tem síndrome Do ovário policístico Venha sobre este homem Que está com inchaço Na próstata Ó Deus Venha sobre a pessoa Na parede digestivo É uma úlcera É uma gastrite É uma pancreatite É uma gordura No fígado Deus É uma hepatite É uma doença Na parede do intestino É uma pessoa Que sofre muito É alguém que está Com uma neoplasia maligna Com um câncer Eu repreendo agora Eu digo Venha na pele Da pessoa Esse câncer cutâneo Tem que sair Não pode ficar Esse câncer de pele Melanoma Carcinoma Seja qual for o nome dele Retroceda Nós estamos amaldiçoando Em nome de Jesus A doença nos ossos Na junta Nas articulações A doença em qualquer parte No emocional No psíquico A depressão A síndrome do pânico Eu digo Saia Vai embora Eu exijo Eu ordeno Eu digo O mal Saia O mal Vai embora Agora Eu levanto A minha voz E eu determino O mal Saia desta pessoa É a dor É a infecção É a inflamação É o câncer É o tumor cancerígeno Seja o mal Qual for É o mal Foi mandado Por obra de bruxaria De bruxaria De magia negra Eu digo Sai macumba Sai trabalho feito Sai coisa mandada Sai coisa do inferno Esse peso no corpo Essa dor de cabeça Essa dor na nuca Essa pressão na nuca Esse aperto no peito Eu digo Fora Saia 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 Em o nome de Jesus Levante as suas mãos Oh Eu quero a igreja Adorando a Deus Ah Eu quero a igreja Cantando glória a Deus Aleluia 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 Oh Ramate Cantos Solomadeiri Cantala A liberdade no espírito Que eu quero você No fogo do espírito santo Eu quero som festivo Agora Meu irmão Eu quero som de alegria Agora Oh Eu quero o povo Cantando Louvando Adorando O rei dos reis Glórias Você vai ser envolvido Pelo fogo do Senhor Agora Quero os pastores Orando Os obreiros Orando Quero a igreja Cantando Glórias ao Senhor Glórias ao rei Dos reis Ao Senhor Dos senhores Ele é maravilhoso Digno de honra Digno de glórias Oh Oh Aleluia Oh Levante as mãos Igreja querida E de glória a Deus Oh Levante as mãos Diga aleluia Na presença de Deus Você está agora Oh Diga obrigado Senhor Diga pra ele A tua presença Me fortalece A tua presença Me renova Senhor A tua presença Me regozija Fale pra ele E beba da presença De Deus Agora E receba a força Levanta-te Anima-te Saia da depressão Saia agora Isso Recupere o sorriso Recupere a alegria De viver Levante as mãos Diga obrigado Jesus Pela tua presença No nosso meio Vamos aplaudir O rei dos reis Fala Todo mundo Com alegria Jesus Jesus em tua presença Reunimos-nos aqui Levanta-nos a tua face Agora brilha Agora brilha E cada dia brilha mais Só pra te adorar E fazer seu nome Grande, grande E te dar o louvor Que é devido E te dar o teu E te dar o seu nome Grande, grande E te dar o louvor Que é devido Estamos nós Vamos em tua presença Reunimos-nos aqui Contestamos a tua face E vendemos-nos a ti Pois um dia a sua morte Trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso Ao coração do Pai E o véu que separava Já não separa mais A luz se torna A luz se torna apagada Agora brilha E cada dia brilha mais Só pra te adorar E fazer seu nome Grande, grande E te dar o louvor Que é devido Estamos nós Amém Glória a Deus Podem sentar, por favor Não vou pegar testemunha Porque nós citamos Quando a pessoa resolver com Deus Pra ninguém vincular Ele ficou curado Porque pediu perdão Então, deu pra entender Toma posse da sua benção Amém Pedindo oração pra vocês Pessoal, nós passamos A fase, assim, maior Mas sempre no último dia do mês Não esqueça Que nós temos a bandeirante Que pagamos Então, você, patrocinador Continue fiel Deixamos o QR Code ali Que a pessoa pega Entenda bem E ela pega o celular Pra quem sabe mexer Abre na câmera Pra tirar uma foto Mas não vai tirar foto Só porque Se for tirar Pega as informações Quem não tá conseguindo Eu tô dando a conta Por conta Pra você não deixar De depositar esses dias É muito importante A sua fidelidade Tá ali, ó Você quer um patrocinador E quem não é? Você que sente Você não sente Tudo bem É sentido de ajudar Faz com amor e carinho Bradesco Agência 3378-2 Conta 29315-6 Itaú 0406 A conta 42717-9 Banco do Brasil Agência 0472-3 A conta é 62120-X O Banco Santander Agência 3795 A conta é 013-000021-5 Caixa econômica Qualquer A gente entra Na máquina deles Já tem Ou no aplicativo deles Aí você pega Convênio Convênio 3091-2065 Tá bom? O mesmo convênio É para os lotéricos Qualquer lotérica do país Vai com esse convênio aí E lá é doação Não é depósito E quando for banco Diferente Tem que dar o CNPJ Igreja Internacional Da Graça de Deus Ao CNPJ É 30.902.803-0001-00 Mas não deixe E no site Oncreice.com Tem todas as informações Tá bom? Nós estamos no ar agora Pessoal Pela Ritma Pelo canal O IGD também Que é da nossa TV Quem não conhece A nossa TV No final Peça para os obreiros Que tem aqui A programação Para vocês Conhecer a nossa TV A TV por assinatura Tem o canal da Bíblia Aquele locutor Falando da Bíblia 24 horas Aí tem canal Show da Fé Um ensino de hora em hora Liga lá Peca Todas as informações Você de casa 0800-201-4000 0800-201-4000 Não deixe de ligar Que a nossa TV É uma grande bênção Tá bom? Pessoal de casa Vocês vão ficar agora Com o SOS da Fé Deus abençoe O IGD E a programação Própria deles Deus abençoe vocês Rica e abundantemente Em nome de Jesus Tá bom? Com vocês aqui Eu faço também